Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aí eu vou trazer com vocês um vídeo novo, um vídeo muito legal Hoje então eu vou trazer para vocês evidências confirmadas por um desenvolvedor do Minecraft Que os escudos estarão vindo para o Pox Edition E vocês vão ver aí que realmente depois de muito tempo Que a gente tinha alguns perfis tipo MCP Beta divulgando essas coisas E apesar de eles postarem algumas notícias verdadeiras Às vezes eles também dão umas que você não entende Porque eles postam um negócio que obviamente não vai vir para o jogo E muita gente cara, se baseia nesse perfil aí que é o MCP Beta Tem quase 100k de seguidor se eu não me engano Hoje em dia eles podem estar com trabalho um pouco mais né cara Legal, mas antigamente cara, afinal a gente tem post de youtubers de um ano atrás Em que eles se baseavam em alguns tweets desse perfil Falando que os escudos iriam vir E mano, é sério, uma das coisas que mais me enchi o saco mesmo Não por conta de vocês cara, até entendo que vocês queriam que o escudo viesse Mas né, os caras fazem os vídeos aí pô E meio que não dá para botar fé E acaba que alienando aí os próprios inscritos Cara, é uma coisa bem triste mesmo Mas agora então, eu vou mostrar para vocês um tweet E é bem legal cara, já queria pedir para vocês para estar deixando o like E bora lá né, meio estranho aqui Mas vamos por partes Então este cara aí que se chama Jonathan Bishop Postou o seguinte tweet aqui para o desenvolvedor de Nerbonne né É que para você que não sabe, o nome dele é Nathan Adams É um dos principais desenvolvedores aí do Minecraft de PC Afinal, é ele que libera a maioria das snapshots que saem cara Então, é um dos desenvolvedores mais importantes aí do jogo Então ele perguntou aqui ó O Pocket Edition barra Windows 10, já estão recebendo escudos? Meu filho me pergunta pelo menos uma vez por semana Como pai do colaborador do jogo, espero que eu saiba estas coisas Ó, mais um caso cara, vocês podem ver que não é só para o Brasil mesmo Esse cara aqui ele é gringo E o filho dele toda semana então pergunta sobre os escudos Mano, eu também recebo toda semana, todos os dias para falar a verdade Um monte de comentário relacionado a isso E é uma coisa bem triste mesmo Porque a gente sabe que os desenvolvedores nunca mencionaram Se mencionaram e eu estiver errado, você pode estar deixando o tweet aí tá bom Porque eu não fui procurar muito mais Afinal, quase não tem informação Senão eu já teria gravado o vídeo para o canal Então o Diner Boni foi lá e respondeu Vamos esperar aqui E olha só Pode dizer-lhe que vai Não tenho certeza quando Porém, mas está sendo trabalhado Então ele fala para o cara né mano Pode falar para o seu filho que os escudos vão vir Ele não tem certeza quando é que é Mas ele sabe que está sendo trabalhado aí para o Windows 10 e Pocket Edition né Talvez até para as outras plataformas como o Xbox e Nintendo Switch Já que faz tudo parte de uma mesma plataforma Então né mano, é uma notícia bem legal mesmo Vou entrar aqui no perfil do Nathan Adams só para vocês verem Não sei se vai aparecer quais os desenvolvedores seguem ele aqui Não aparece ó, mas é, aqui aparece ó Seguido por Ellen Chang e um monte de cara mano Só gente legal aí que realmente comprova aí que o Diner Boni é um desenvolvedor Obviamente não tem dúvidas porque o cara tem quase 600k de seguidor Mas para você aí cara que estava esperando os escudos Eles estão sendo produzidos tá bom Então quando chegar a hora A gente vai estar trazendo aí atualizações Com o download para vocês baixarem essas coisas Mas por enquanto acalmem-se né O escudo ele é um item bem legal mesmo para o jogo Mas ele não é tão necessário Afinal se você tiver a sua habilidade aí Um pouquinho... É fácil de você se defender né cara Você não precisa ter uma grande habilidade Então realmente você consegue estar sobrevivendo Sem o escudo, pelo menos até ele ser adicionado né Mas então basicamente foi só isso aí mesmo Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de estar deixando seu like se puder Se inscrever no canal se você não é inscrito Eu vou deixar o link do tweet na descrição cara Porque realmente é... Acho que é bem legal para vocês estarem repassando a informação Tranquilo? Eu não vou lembrar o nome do inscrito cara Mas ele que me marcou nesse post Marcou eu, a Cassildes O Rei Vordex também lá Que é um canal de notícias muito legal cara Então realmente ele apagou o tweet depois Mas se você está vendo o vídeo Muito obrigado cara Então basicamente foi só isso aí mesmo galera Falou! Tchau!